Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Hoje temos um evento para discutir tecnologias e conflitos contemporâneos. Na mesa de hoje recebemos Ana Bárbara Gomes Pereira, que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestrando em Política Científica e Tecnológica na Unicamp, e pesquisadora no Instituto de Referência em Internet e Sociedade, IRIS, e também pesquisadora do Grupo de Análise de Política e Inovação da Unicamp. Recebemos também Alcides Peron, bacharel em Relações Internacionais e em Economia pela FACAMP, mestre e doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp, pesquisador de pós-doutorado do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, e também pesquisador do Grupo de Análise de Política e Inovação da Unicamp. Aos dois agradeço muito pela oportunidade de recebê-los e podermos discutir esse tema tão relevante, tão interessante, né, nessa manhã. São duas pessoas que têm estado envolvidos com esse tema já há algum tempo, né, e têm reflexões muito interessantes para compartilhar conosco. Bem, tecnologias, como sabemos, cada vez mais sofisticadas, têm reconfigurado a maneira como os conflitos contemporâneos, em suas distintas formas, têm sido construídos e têm se manifestado no mundo contemporâneo. Nessa mesa, nós vamos discutir os efeitos do desenvolvimento e uso de novas tecnologias na guerra e para além dela. abordaremos, em particular, o papel dessas tecnologias na conformação das ideias de guerra virtuosa e guerra cirúrgica, refletindo também sobre perspectivas acerca da evolução dos conflitos contemporâneos, né, cada vez mais notamos, então, a presença dessas tecnologias no contexto da guerra, mas também há um transbordamento, né, de algumas dessas tecnologias para outras dimensões, à medida que as cidades, por exemplo, se militarizam também, não é, essas tecnologias passam a penetrar em outros contextos. Então, vamos conversar sobre esse tema. Novamente, agradeço a Ana Bárbara, ao CIS, pela presença e disponibilidade, e passo a palavra para a Ana, para que comece, então, o nosso diálogo. Obrigado, Ana. Olá, pessoal, bom dia, bom dia a todo mundo que nos assiste, bom dia ao CIS e Rafael, obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui para conversar com vocês sobre um tema que faz parte dos meus interesses de pesquisa já há algum tempo, né, Como o Rafael disse, eu sou cientista social de formação pela UFMG, e desde o período de graduação eu estudava o uso de tecnologia para fins militares, para ser mais específico, o uso de drone, em conflitos armados protagonizados pelos Estados Unidos. Na minha conclusão de curso, né, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho que se dedicou a fazer um estudo de caso de um ataque no Iêmen de 2012, onde duas pessoas inocentes foram vitimadas, e, enfim, eu vou falar um pouquinho hoje sobre essa agenda de pesquisa e como eu tenho acompanhado essas discussões e as questões que isso nos traz, né, questões antigas e novas, às vezes com uma nova roupagem, mas que, de alguma forma, movimenta as discussões sobre conflitos, sobre ética, sobre necropolítica, biopolítica e por aí vai. Eu acho que quando a gente vai falar de tecnologias e conflitos, talvez o primeiro ponto que precisa ser atacado é que é o mito do solucionismo tecnológico, né, é o mito de que o desenvolvimento tecnológico é sempre linear e proveitoso, que sempre se converte em benefícios sociais, em avanços sociais que contribuem para a nossa sociedade, né, para o desenvolvimento social, seja lá o que você entenda como desenvolvimento social, já que isso pode ser entendido de diferentes formas, em diferentes contextos. E, muitas vezes, nós nos deparamos com essa ideia de que quanto mais a tecnologia avança, melhor nós lidamos com as nossas questões, melhor estaremos aptos a solucionar os nossos conflitos, os nossos dilemas, né, mas isso não é necessariamente verdade, e é preciso ser olhado com cautela para que a gente acabe atacando o problema de forma simplista. E um outro mito que permeia essa ideia também de solucionismo tecnológico, de que é sempre positivo, é a ideia de que a tecnologia é neutra e que ela é permeada apenas por questões técnicas e, eventualmente, todo o problema que viesse a ter seria questão de tempo para que fosse resolvido, já que a ciência está em constante evolução e que seria um problema técnico a ser resolvido com o passar do tempo, conforme a ciência avança, conforme a tecnologia se desenvolve. Isso é outro mito, né, é um outro ponto que a gente encontra com frequência e que, na verdade, não nos ajuda muito. A ideia de que a tecnologia é neutra e essencialmente técnica, ela ignora uma característica política que faz parte dos projetos tecnológicos e dos artefatos e que precisa ser levada em consideração quando nós estamos pensando esse tipo de diálogo, né, dos conflitos contemporâneos. Então, infraestrutura e política estão em relação o tempo todo. Quando a gente vai falar, por exemplo, do drone como uma tecnologia de ponta, uma tecnologia usada em conflitos, não estamos falando necessariamente da preciosidade técnica que a gente tem, da altíssima tecnologia por si só, como se fosse a melhor escolha porque aquilo é o mais preciso, é o que tem de mais avançado. Na verdade, essas tecnologias, desde a sua concepção, enquanto ideia, desde os seus projetos, elas já carregam e solidificam consensos sociais e percepções do outro e de ética, de conflito e de violência que podem ser materializadas nesses instrumentos, que vão ser materializadas nesse instrumento na forma de que se faz política, na forma como se conduz um conflito. Então, olhar para a tecnologia em seu aspecto político é não negar a sua interferência política, porque desde os estudos da ciência e tecnologia que vêm questionar essa binariedade do mundo técnico, do mundo político e propor uma reflexão onde essas coisas estão em diálogo, em relação ao tempo todo, nós entendemos que estudar as tecnologias considerando seus aspectos políticos é não rejeitar as suas consequências e também as suas motivações políticas e eu tenho a percepção de que muitas vezes o debate é levado às esferas técnicas, as questões são sempre técnicas, como uma tentativa de fugir das suas consequências e das suas questões políticas e isso pode ser muito sério, isso pode ser muito sério porque, em última instância, estamos falando de gestão de vida, de conflitos com a simetria de poder, de conflitos internacionais, onde há uma disparidade muito grande de recursos e, enfim, de poder de reivindicação, isso precisa ser observado, isso precisa ser levado em conta. Então, essa fuga da política não nos interessa, é preciso ter em mente que estamos sempre falando de conflitos que que se fundam e precisam ser resolvidos também pela via da política. A tecnologia não é uma matéria-prima encontrada pronta na natureza que vem com a sua melhor solução, ela é o contrário, ela é criativa, ela é feita por seres humanos que têm os seus vieses, as suas concepções e isso tudo deve ser observado para um processo de inovação que seja responsivo, responsável e dê conta das nossas demandas sociais no sentido mais amplo, não somente nessa ideia de que o desenvolvimento tecnológico ruma para a solução de todos os nossos problemas, mas um passo a passo cauteloso de o que está sendo feito e como a nossa realidade está sendo transformada por esses artefatos. E um ponto que eu acho importante tocar também é que quando nós discutimos tecnologia, quando falamos de futuro, muitas vezes parece que estamos falando de uma coisa assim utópica, futurista, às vezes distópica, no caso do drone, é importante ter em mente que o futuro não está dado, o futuro da tecnologia também não está dado. Então, colocar essas questões em pauta é também uma forma de nos questionar, nos preparar e levar em consideração qual futuro nós queremos construir e como a tecnologia se encaixa nisso. Para que ela serve, quais concepções ela solidifica, que tipo de percepção de mundo ela materializa e como é que ela propaga isso. Tem uma frase interessante do Latour que fala que a tecnologia é a sociedade feita para que dure. Então, é preciso cautela para pensarmos o que nós queremos que dure e de que forma nós podemos transformar o que não nos convém enquanto sociedade. E aí, eu gostaria de comentar o uso de drones para fins militares mais especificamente no tema que é o que eu tenho estudado no mestrado na minha pesquisa em andamento e é um caso que eu estudo há mais tempo que é um caso que aconteceu em 29 de agosto de 2012 numa província do Iêmen onde duas pessoas inocentes foram vitimizadas por um ataque de drones. E esse caso, na minha opinião, ele ajuda a territorializar a questão a trazer nomes, a trazer rostos para esse problema e que a gente enxergue melhor quais são os desafios quando a gente está dizendo de um conflito permeado por tecnologia como essa. O drone como tecnologia de guerra ele traz um velho desejo militar da precisão dos ataques cirúrgicos um desejo já empenhado há algumas décadas como a ideia ser perseguida de uma de uma guerra de uma guerra com precisão de ataques cirúrgicos e de mãos limpas onde se projeta poder e não projeta vulnerabilidade isso é até uma frase de um militar norte-americano e o e o engraçado que na verdade não é engraçado disso aqui todo o discurso em torno que endossa o uso de drones para fins militares o diz como uma arma humanitária ainda que isso possa parecer uma contradição em termos né mas por poupar vidas norte-americanas vidas dos soldados que não precisam mais ir a campo para executar isso seria uma forma de promover uma guerra limpa e há até um discurso do uma entrevista que o Obama deu no fim do mandato dele onde ele fala sobre cinco pontos do seu governo que ele destacou e um dos pontos que ele cita nessa entrevista é o uso de drones e ele chega a mencionar que pode até parecer uma uma forma antissética de fazer guerra né mas que que é um que trouxe ganhos para os Estados Unidos e e esse discurso da guerra virtuosa do do ataque cirúrgico e que nomeia as perdas de civis como perdas colaterais como efeitos colaterais e no discurso parece quase como que inevitável essas perdas colaterais parte de um lugar de uma concepção de mundo e traduz uma política externa norte-americana desde principalmente desde 2000 e dos ataques de 11 de setembro quando os Estados Unidos se engajam numa busca né pelo eles se dizem em guerra contra o terrorismo e as forças aliadas onde quer que elas estejam então é uma guerra sem território sem sujeito sem nome então isso abre precedente prerrogativa para que eles atuem em qualquer lugar do do mundo onde eles julguem haver um perigo iminente de ataque e esse lugar de de reivindicar o direito de autodefesa né como os Estados Unidos diz que eles estão em constante defesa sobre o terrorismo se converte nessa política externa que é uma política de extermínio que é uma política de de violência em última instância e aí os números são são graves ainda se apenas uma pessoa tivesse sido assassinada extrajudicialmente por uma arma que é completamente controversa e que a sua regulação ainda é muito incipiente isso já seria um motivo para que nós estivéssemos aqui hoje discutindo os parâmetros enfim os fundamentos que que permitem esse o engajamento dessas armas mas desde desde 2002 os números de civis e crianças mortas são chamam a atenção e não há não há transparência não há os Estados Unidos se recusam a reconhecer as mortes né os nomes dos civis esses ataques inclusive são feitos sem que se conheça a identidade do alvo necessariamente porque são ataques por modo de vida pessoas que são submetidas a uma vigilância constante e tem as suas formas de vida contabilizadas por um algoritmo a pessoa que você é com quem você se reúne as chamadas que você faz os lugares que você frequenta tudo isso vai indicar se você é um potencial suspeito ou não e assim a última coisa que essas pessoas têm é o direito de responder ao devido processo legal e provar sua inocência né e esses ataques por assinatura né que são esses ataques por forma de vida eles diluem a noção de responsabilidade de um conflito armado e dificultam ainda mais a prestação de contas quem responde por elas como como saber se o porquê aquela pessoa foi atacada e porquê que aquela vida foi tirada e aí no caso que eu estudei onde essas duas pessoas inocentes morreram foi a família se engajou numa verdadeira cruzada intercontinental para buscar justiça nos tribunais dos Estados Unidos sem sucesso e pedir que os Estados Unidos explicasse o porquê que aqueles ataques aconteceram e e e que reconhecesse publicamente o erro né que que tinha custado a vida dessas pessoas e a família se engajou e várias ONGs de direitos humanos escreveram inúmeras cartas para o governo norte-americano endereçada ao presidente as autoridades de justiça e inclusive um trabalho foi feito em campo para recolher depoimentos das pessoas que que eram relativas né que eram parentes das vítimas e que relatavam o enorme o enorme pesar e indignação de não saber o porquê estão submetidos àquela política de extrema violência e como recorrer à justiça e ter enfim a dignidade da morte dos seus parentes reconhecidos nesse caso em específico se tratava de um professor universitário local ele fazia o seu doutorado e ele também falava com frequência nas mesquitas e o que os parentes relatam nesses trabalhos das ONGs que foram até lá enfim fizeram documentos e e subsidiaram essa essa busca na justiça por por reconhecimento essa essa pessoa ela falava nas mesquitas contra contra atividades extremistas e e de violência dizendo que isso era incompatível com a religião e e aí o que eles contam os cidadãos da cidade contam é que três homens da Al-Qaeda teriam ido até eles tirar satisfação sobre esses discursos que ele que ele fazia nas mesquitas né contra a violência contra o extremismo e e ele foi conversar com esses homens e e levou um primo que era um policial civil um guarda civil pra pra que ele o amparasse amparasse nessa conversa e aí enquanto eles conversavam essas cinco pessoas sofreram um ataque enfim todas elas morreram e aí aí há várias questões colocadas ao longo do processo de como é que por que que fizeram ataque naquele momento em que os supostos alvos estavam conversando com civis e e também porque os Estados Unidos eram incapazes de reconhecer aquilo como como um erro né como um assassinato extrajudicial e em outras ocasiões o governo norte-americano já chegou a reconhecer erros em ataques de drones né se eu não me engano em 2015 eles vieram a público com profundo pesar pela morte de um norte-americano e um italiano que tinham sido mortos por acidente como como que eles dizem um efeito colateral e vieram a público vieram a público reconhecer o Estado o Barack Obama disse sobre ser um compromisso com a transparência e com a democracia que eles assumissem esse erro e isso inclusive foi utilizado como argumento por essa família para para reivindicar que eles também reconhecessem o o assassinato dos seus parentes e e nessa discussão uma uma literatura que me ajuda a pensar sobre isso é a literatura sobre os Estados de exceção o Achille Membi tem um livro interessantíssimo que é o Políticas da Inimizade onde ele coloca a ele ele argumenta sobre como Estados Democráticos criam e projetam deliberadamente espaços de exceção então os Estados Unidos né o baluarte da democracia contemporânea projeta num espaço onde onde de alguma forma a eles conseguem sustentar uma política de violência uma política onde os direitos fundamentais estão suspensos e e o que é dirigido aquela população é uma é um regime de de vigilância de suspeição constante de ataque iminente enfim de perdas enumeráveis de de civis e e essa esses Estados de exceção não acontecem por acaso em lugares aleatórios mas são ataques direcionados a populações específicas a territórios específicos então quando nós estamos falando de de governança algorítmica de de aspectos políticos de uma tecnologia é a gente é é possível fazer o link de por exemplo como que é raça território nacionalidade são são categorias sociais e políticas que estão sendo levadas em consideração no 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 funcionamento desses artefatos ditos técnicos né isso que se diz a forma mais limpa de fazer guerra mais precisa mais cirúrgica é então esse nesse momento essa relação fica talvez mais do que nunca é evidente o seu passaporte a sua religião passam a ser variáveis de de um algoritmo para dizer se você é um potencial suspeito se você é um cidadão que recebe esse ou aquele tratamento é e a forma como você é recebido numa fronteira por exemplo e é difícil imaginar um mundo onde esse tipo de ataque onde esse tipo de estado de exceção fosse colocado em um território por exemplo de um país na Europa na França porque o estigma e e a construção do outro como como suspeito como perigoso isso mais uma vez isso não acontece por acaso né é então como eu disse no começo a temos uma nova roupagem para falar de velhas questões assim de velhos conflitos os motivos pelos quais a humanidade um dia fez guerra grandes guerras que era território nacionalidade recursos isso tudo ainda existe isso tudo ainda está em disputa só que os termos e a e os métodos de engajar essa disputa estão se transformando e a gente corre o risco de deixar isso se normalizar porque porque faz parte dessa infraestrutura sociotécnica que temos hoje de guerra essa diluição da responsabilidade essa diluição da vigilância essa essa concentração de poder técnico e tecnológico e também político que viram uma arma muito poderosa de vigilância e na mão de governos com intenções autoritárias isso se converte num tecno-autoritarismo a possibilidade de exercer poder e de engajar medidas autoritárias pela concentração de informações ou de recursos tecnológicos e concentração de informação necessariamente se converte nessa concentração de poder no mundo contemporâneo então eu volto ao que eu estava dizendo sobre essas teorias que me ajudam a compreender esse fenômeno como algo sociológico político e político eu enquanto estudante das ciências sociais minha formação de base é essa isso me ajuda a fazer reflexões do porquê esse tipo de ataque acontece de que forma ele se sustenta mesmo com inúmeras controvérsias com os direitos humanos direitos humanitários o direito de guerra os parâmetros de guerra justa e assim por diante então eu acho que que é isso assim acho que eu vou passar a palavra para o Alcides acho que ele tem coisa a dizer que que dialogo com o que eu disse sobre o tecnoautoritarismo até pelo que a gente estava conversando aqui antes e a última coisa que eu gostaria de de reforçar e que é uma coisa que tem me ocupado que eu tenho pensado bastante é que a tecnologia não ela não inaugura os nossos problemas sociais não foi bom a internet não inventou fake news os drones não inventaram os assassinatos extrajudiciais isso sempre aconteceu de alguma forma nós sempre tivemos nós sempre tivemos conflitos que precisavam de engajamento político para que fossem resolvidos ou pacificados enfim é só que o que eu quero o que eu tenho pensado é que a forma como essas tecnologias podem ser podem ser utilizadas para tentar tecnificizar esse debate e transformar ele numa questão estritamente desenvolvimento tecnológico de pensar ah isso foi um efeito colateral hoje mas amanhã o drone vai ser mais preciso e aí vai estar tudo bem então pensar que esses motivos para conflitos sempre existiram e eu acredito que vão continuar existindo mas a forma como a gente conduz e a responsabilidade que a gente de alguma forma que é intermediada por essa tecnologia precisa ser pensada desde os seus projetos e enfim os fins não se dissociam dos meios e a gente isso é importante que não seja perdido de vista para que a gente enfim que a gente construa um futuro e uma sociedade de acordo com as questões que a gente acredita e com muita clareza sobre as dimensões éticas e técnicas de tudo que a gente se engaja e é isso muito obrigada pela atenção de vocês eu passo a palavra para o Alcides ou para o Rafael não sei muitíssimo obrigado Ana pelos seus comentários suas reflexões obrigado por compartilhar conosco acho que começamos muito bem a mesa tem aí várias questões relevantes a tratar e certamente o Alcides vai complementar essas reflexões com suas próprias considerações então novamente agradecendo a você e ao Alcides a quem passa agora a palavra damos prosseguimento aqui a nossa manhã de discussões vamos lá como estão todas e todos espero que vocês estejam bem estejam com saúde em casa é impossível eu não começar a fala aqui diante do pessimismo todo o que a gente está vivendo e todas as dificuldades que a gente está passando então eu já aproveito o momento para lamentar as mais de 500 mil mortes que a gente tem enfrentado e que a gente cotidianamente tem sofrido junto é fundamental que sempre nos lembremos disso para que isso não caia nas políticas do esquecimento para que isso não se torne algo banalizado devidamente banalizado como a Ana coloca como a gente vem trabalhando e pensando sobre drones como as mortes geralmente são esquecidas e são frutos de um projeto de esquecimento a gente não pode deixar que essas 500 mil mortes passem desapercebidas sofremos juntos e vamos continuar lutando juntos bom dito isso esse disclaimer que eu tenho feito infelizmente tenho que fazer sempre eu queria agradecer muito o Rafael pelo convite para estar nessa mesa queria agradecer imensamente também poder dividir a mesa com a Ana que eu estou conhecendo na verdade agora e que trabalha com um tema tão interessante que nem me interessa bastante queria agradecer a Cris também pela mediação aqui pela organização e é um prazer enorme poder voltar de uma certa forma voltar não fisicamente a FCA estive lá enquanto monitor várias vezes e estar aqui poder conversar com os colegas que são de lá e com enfim a audiência que é cativa da FCA é extremamente importante e o que eu estou aqui para dizer o que eu vim aqui para falar na realidade é complementar um pouquinho o trabalho que a Ana vem fazendo discutir o que ela discutiu agora e de uma certa forma trazer algumas outras provocações e inquietudes que começaram a me atormentar não apenas no doutorado mas no período posterior ao doutorado também eu finalizei o doutorado em 2016 e ali eu queria seguir adiante fazendo discussões que fossem correlatas essa persistente automatização de sistemas de armas e essa persistente mediação técnica dos conflitos e para mim cada vez mais era evidente que não havia uma linha clara e coesa que dividia o que a gente entende por conflitos internacionais e aquela série de problemas e aquela série de enfrentamentos e produções de morte que se dão dentro dos espaços nacionais na realidade foi ali que eu comecei a tomar contato com uma bibliografia extensa dos estudos críticos da segurança que tem como ponto de partida justamente essa crítica entre as linhas disciplinares que se constroem para dividir o que é o internacional e o que é o nacional o que é o público do que é o privado o que é o humano do que é o não humano todas essas linhas de distinção que nós já conhecemos nós que viemos da ciência tecnologia e sociedade que se estabelecem entre a produção científica e outras formas de produção de conhecimento são nada mais nada menos do que produções de hierarquias que vão favorecer certos grupos e certas formas de produção de saberes e aqui eu não quero de forma alguma ser intitulado de algum tipo de negacionista ou coisa do tipo não mas nós sabemos que a ciência é objeto de estudos da sociedade assim como uma série de outras formas de produção de conhecimento mas sabemos também que existem hierarquias que se produzem nesses espaços e que não permitem outras formas de engajamento com a produção do conhecimento se manifestar seja arte seja outras formas de engajamento e essa bibliografia que eu tomei contato ela apontava justamente isso como hoje em dia campos do conhecimento seja das relações internacionais seja da sociologia geralmente assumem o controle e a paternidade e maternidade dos estudos do que é o conflito só que isso de uma grande medida isso vai vai contra justamente a produção mais sofisticada de conhecimento sobre isso é justamente nesse ponto nessa produção de hierarquias disciplinares que a gente pede uma série de imensões teóricas que podem ser mobilizadas para pensar hoje conflitos internacionais e que guardam e que mostram como há uma profunda identidade entre essa produção de mortes internacionais que a Ana mencionou essa necropolítica esses estados de violência em todos os espaços internacionais mas também essa necropolítica na verdade ela é um conjunto de manifestações internas em outras palavras todos os conjuntos tecnológicos as práticas as conceitos operacionais que são utilizados hoje para mediação de conflitos internacionais que nem nome de conflitos podem ter a gente não pode chamar de conflito porque nem todo mundo está engajado num conflito é uma relação de presa e predadora uma relação completamente estourada estrategicamente mas como esse conjunto teórico esse conjunto de tecnologias técnicas práticas conceitos operacionais utilizados para essas produções internacionais de morte são as mesmas produzidas internamente são as mesmas utilizadas e mobilizadas pelas forças de segurança e por não profissionais de segurança isso é extremamente importante também para a produção de morte para a produção de desigualdades e uma série de outros afetos como eu posso dizer afetos mais mais negativos aqui a produção de uma série de formas de subjugamento de submissão e de controles internos então a minha fala aqui hoje ela tem por objetivo mostrar e debater justamente como há essa produção múltipla de violências internas e externas e todas elas são mediadas na verdade elas são viabilizadas por várias dessas tecnologias informacionais e fundamentalmente é isso que a gente entende por inteligência artificial meu objetivo é mostrar basicamente como a inteligência artificial é essa faca de dois gumes e esse conjunto de tecnologia que viabiliza um conjunto tecnológico de vigilância de monitoramento e fundamentalmente de produção de mortes mas sem as mediações e sem qualquer tipo de mediação teórica que faça essa divisão entre o internacional e o nacional para tanto temos que tomar aqui como um dado isso tudo que a Ana trouxe é fundamental que a gente entenda que as tecnologias hoje são um produto e são a cristalização da sociedade como o Bruno Latour coloca a tecnologia é a sociedade feita dura isso significa aquela cristalização de uma sorte de valores de práticas de tecnologias de interesses de valores sociais que vão estar plasmados e vão estar silenciados nas infraestruturas tecnológicas que vão permanecer elas tendem a se silenciar porque a gente deixa de perceber e dar o devido status essas tecnologias como objetos que vão mediar nossa vida vão reconfigurar nossa relação com a vida e nas diversas esferas de existência e vão em grande medida constranger os nossos processos de tomada de decisão não é diferente com isso que a gente vem vendo com a aurora da inteligência artificial globalmente e fundamentalmente com as práticas de vigilância que se constituem a partir de então então aqui ao invés de ficar discutindo algo que já foi colocado vamos direto a um outro ponto que é pensar como essas tecnologias principalmente um conjunto informacional de coleta massiva de dados que vai fundamentar a inteligência artificial está munindo o que se chama contemporaneamente de um capitalismo de vigilância de uma sociedade de vigilância cada vez mais globalizada e por que a vigilância é importante para a gente a gente vai discutir isso agora pois bem há toda uma discussão que é importante levar adiante que é a ideia do que é essa vigilância do que é o vigilantismo uma série de autores vem trabalhando a ideia da vigilância como um dos elementos que viabiliza as práticas de policiamento contemporâneas e as práticas de gestão política da sociedade contemporânea são eles esses que vão compor o conjunto de estudos da vigilância como o David Lyon o Gary T. Marx a Shoshana Zuboff e os brasileiros o Henrique Parra a Fernanda Bruno o Bruno Cardoso e uma série de outros pesquisadores também da Unicamp o Rafael Evangelista a Marta Canachiro que são figuras extremamente importantes para se pensar a vigilância e o vigilantismo tanto no Brasil como mundialmente como essas novas tecnologias elas têm produzido diversas subjetividades para esses autores esses conjuntos de atores interessa compreender como a vigilância estrutura o comportamento social isso é eles partem da vigilância para explicar como a sociedade tem se organizado como o capitalismo tem se organizado e como as práticas policiais e militares tem também ser organizado o vigilantismo está na base da produção da violência contemporânea e na base da produção dos controles contemporâneos que como a gente vai ver é a diluição do que são as práticas policiais a vigilância aqui ela não pode ser entendida simplesmente como as digressões feitas pelo Michel Foucault ao longo dos anos 70 nas noções do vigiar e punir ela não basta não basta você olhar para o vigilantismo como uma mera expressão do panoptismo isso é de uma estrutura de uma infraestrutura organizada fixa rígida dentro da sociedade dentro das instituições disciplinares seja ela a prisão a fábrica a escola os sanatórios os hospitais não é mais isso e sim a vigilância ela está na base de uma série de práticas que estouram os limites das sociedades disciplinares a vigilância ela é uma forma de exercício de poder ela está na base de vários exercícios que não apenas os disciplinares que tem por objetivo coagir o comportamento do outro e de uma certa forma produzir disciplina produzir adestramento na realidade a vigilância ela se explode graças ao surgimento e a diversificação das novas tecnologias hoje vigiar não impõe a necessidade de haver uma figura olhando o outro uma figura presente com um olhar presente vigiando e monitorando o outro na realidade todo monitoramento e toda coleta de informações é feita não a partir de pessoas mas mediada a partir de tecnologias e aqui isso por mais que possa parecer uma obviedade ele é um dos grandes elementos de ruptura para se pensar a vigilância contemporaneamente se eu não dependo mais do olhar se a produção de imagens não é tão mais importante para a produção da vigilância o que é e aqui essa série de autores que eu mencionei agora há pouco estão todos eles mostrando como há ali a partir dos anos 2000 um grande drive não para a produção do olhar na vigilância como forma de constrangimento mas na coleta massiva de dados no censureamento tecnológico e no profundo monitoramento de discrepâncias como sendo alvo da vigilância contemporânea a vigilância portanto é hoje organizada mediada por sistemas algorítmicos que estão coletando constantemente dados a partir das nossas interações online a partir de uma série de outros instrumentos e aparatos disponíveis para censureamento sejam eles os celulares sejam eles sistemas de radares sejam eles sistemas satélites sejam eles o que a gente está fazendo agora a partir dessa interação online todos eles estão produzindo registros recortando esses registros e ao mesmo tempo processando eles se trata então não de uma vigilância que tem como objetivo o olhar de um sobre o outro e a produzir a relação hierárquica do controle estabelecida a partir de uma relação disciplinar mas uma coleta massiva de dados que tem por objetivo claro produção de perfis a produção de dados a produção de informações e perfis que podem ser utilizados para monitorar comportamentos discrepantes se existe uma grande diferença entre essa análise inicial deixa eu fazer desse outro lado porque eu estou invertido como eu percebo agora se existe no início da discussão sobre o panoptismo disciplinário a necessidade do olhar para a identificação e para o controle de todos por um outro lado nessa sociedade cada vez mais orientada pelos sistemas de data de vigilância de dados não interessa o olhar mas interessa o monitoramento e a manutenção das normalidades deixa eu ir para o outro lado enfim vai ser confuso isso mas a manutenção das normalidades isso é tudo aquilo que não esteja na linha da normalidade tudo aquilo que se exceda tudo aquilo que fuja desse range pré-estabelecido de um comportamento normal e pré-estabelecido por alguém e para alguém isso a gente vai discutir daqui a pouco tudo que não esteja dentro dessa linha de normalidade é sumariamente enquadrada enquanto objeto de interesse enquanto objeto de sanção normativa não dos modos disciplinares mas sim da modulação ou seja não interessa aqui a punição desses que estão fora desse range mas sim o seu procedimento de modulação para o reenquadramento dentro desses espaços considerados de normalidade é disso que se trata também as falas do Gilles Deleuze sobre sociedade de controle é disso que se trata as falas do Michel Foucault sobre governamentalidade e é disso que se trata toda a discussão contemporânea a qual a Shoshana Zuboff glosa do Foucault e de uma série de outros autores de vigilância e governamentalidade algorítmica isso significa que todo esse processo de reenquadramento das pessoas dentro desse range possível de possibilidades de movimentação e de normalidade não é feito por pessoas não é feito por mim ou pela Ana ou pelo Rafael mas sim tudo isso é feito a partir de grandes conjuntos de dados imediados e organizados a partir de padrões de normalidades estabelecidos a partir de algoritmos e algoritmos que são como a gente já sabe feitos por alguém intermediados por alguém se a tecnologia é um produto da sociedade se a tecnologia é a sociedade feita dura se a tecnologia é um instrumento que permite reproduzir de uma maneira incessante atemporalizada esse conjunto de valores e de práticas o algoritmo não foge desse sistema o algoritmo não foge desse argumento o algoritmo é um produto social ele é um reflexo de disputas sociais de negligências sociais de vicissitudes do nosso cotidiano que são plasmadas e passam por esse tech wash que a Ana também mencionou aí essa lavagem técnica que vão depois reproduzir modelos sociais de comportamento e de noções de normalidade pensem por exemplo um algoritmo que vai identificar peles rostos de pessoas algoritmos que são perfeitamente construídos por grupos sociais geralmente grupos étnicos brancos europeus que tem um padrão de normalidade baseado na branquitude tudo aquilo que é o não branco aliás a branquitude serve de padrão de normalidade tudo aquilo que é não branco é objeto de suspeita tudo aquilo que é não branco vai recair para fora desse range logo que há um processo de automatização desses sistemas de monitoramento e de exclusão do que é considerado normal logo em seguida imaginem outro algoritmo o algoritmo por exemplo de predição de comportamentos que vai tentar antever o comportamento de um conjunto de indivíduos ou de uma série estatística baseada em uma série de intervenções de crimes que aconteceram na cidade esses algoritmos eles vão estar mediados e orientados a partir de padrões de normalidade de uma certa elite de um certo grupo social que definiu os parâmetros de normalidade na realidade a gente pode aqui então reassumir a ideia se a tecnologia é a sociedade feita dura o algoritmo é a sociedade estatitizada e feita constante gerenciada de uma maneira permanente no cotidiano e aqui a gente vê o papel da inteligência artificial todos esses algoritmos na verdade eles podem ser tanto abastecidos por humanos eles podem ser tanto controlados e orientados por humanos ou a partir de padrões de racionalidade e pré-estabelecidos e ordenados a partir de um sistema de inteligência artificial a inteligência artificial ela nada mais é do que essa super organização de sistemas de coleta massiva de dados de abastecimento de sistemas algoritmos e fundamentalmente de processos de aprendizado automatizados ou induzidos a partir de grupos de interesse que vão transformar esse processo de aprendizado computacional e orientar os processos de afirmação e de negação que essas máquinas vão ter a inteligência artificial como coloca tanto a Kate Crawford como uma série de outras autoras ela não é nada senão um produto da sociedade ela é esse conjunto esse assemble entre sistemas culturais políticos que não são necessariamente nacionais nenhuma tecnologia de inteligência artificial ela é puramente nacional essa ideia de colocar nacionalidade nas coisas é uma ideia furada olhe por exemplo os sistemas de reconhecimento facial globalmente todos eles dependem de bases de dados produzidas mundialmente e estão hoje numa briga por conta disso elas são também sistemas que vão de uma certa forma construir um grande aparato que vai ser só ao mesmo tempo social e político imbricado em uma série de questões éticas que vão orientar os processos de tomada de decisão desses processos de escolha e de ramificação do aprendizado nessas máquinas e todos esses sistemas vão passar muito a largo da nossa observação cotidiana porque geralmente esses objetos não são considerados parte do processo social mas são eles que estão regulando os padrões de normalidade de tomada de decisão e inclusive de automação de sistemas de vida e morte como as plataformas de armas que a Ana mencionou que são sistemas de drones são esses sistemas portanto que estão governando algoritmicamente o nosso cotidiano são eles que estão formulando questões para serem pensadas no nosso cotidiano quando a gente olha como esses instrumentos estão disponíveis hoje em processos e ferramentas de aprendizado na web de escolha de artigos para a sua programatização da sua tese da sua dissertação de mestrado são eles que estão hoje orientando sistemas educacionais são eles hoje que estão orientando sistemas militares e policialescos então aqui o que a gente está vendo é que essa vigilância ela está na base da produção da vida e morte e da organização do cotidiano ela é a base da biopolítica ela é a base da necropolítica contemporaneamente só que causa estranheza uma série de afirmações que são feitas inclusive pela Shoshana Zuboff sobre isso na análise do seu livro A Era do Capitalismo de Vigilância Shoshana Zuboff coloca e faz o seguinte conjunto de argumentações em que o poder instrumentariano que nada mais é esse poder de administração a partir do conjunto de dados coletados em que se produzem perfis e noções sobre comportamentais sobre os indivíduos como essa coleta massiva de dados essa organização do poder instrumentariano ela não é violenta ela coloca a tecnologia do poder instrumentariano que nada mais é do que uma apreensão a partir das noções de governamentalidade também do Foucault como uma forma não violenta de exercício de controle de organização social ou no entanto ela sempre coloca isso em oposição às noções totalitárias de produção de controle que vão perpassar de alguma forma ou outra pela produção do martírio no corpo das pessoas pela produção e inscrição da violência e ela vai opor esse conjunto tecnológico a essa noção da violência e isso me causa grande estranheza porque claramente ao se referir às noções de violência ela está se referindo a uma forma de violência direta de agressão física e ela deixa de lado um conjunto de noções de violência que são muito mais amplos do que isso como a própria lógica da produção disciplinar da produção dos exclusões da constituição de formas de agressão da constituição de marginalizações e de exclusões a vigilância hoje ela está na base desses sistemas de produção de vida e de morte também como a gente mencionou e me parece que isso de uma certa forma escapa das análises feitas pela Shoshana Zuboff e aqui eu trago um conjunto de exemplos que servem para ilustrar como essas tecnologias estão na base da produção da vida e da morte seja internacionalmente seja nacionalmente vamos aqui para alguns casos de como a vigilância tem estruturado esses processos de violência e pensando aqui a violência como o Johan Galton e assim como o Pierre Boudier vão colocar seja a violência estrutural seja ela simbólica em paralelo com as formas de produção de violência direta a violência direta é a agressão física aquela que a Shoshana Zuboff ignora e as formas de violência estrutural e as formas de violência simbólica são todas aquelas que vão envolver em alguma forma a ruptura de noções de identidade entre indivíduos e um coletivo cultural as noções de pertencimento de certos indivíduos a certas produções de conhecimento e fundamentalmente a sua constante marginalização de forma invisível e imperceptível por aqueles que são alvos dessas tecnologias então aqui a gente vai ver como essas novas tecnologias baseadas em inteligência artificial viabilizam essas formas de produção de violência diversas sejam estruturais simbólicas ou violência direta geralmente quando as pessoas querem fazer alguma afirmativa sobre as noções de violência dessas tecnologias elas vão aonde? elas vão nos lugares comuns elas vão pra China e elas vão falar sobre o estado autoritário chinês pra fazer a constituição dessas formas de violência não vou me furtar isso mas também não vou me limitar isso essas noções fajutas de autoritarismo vamos pensar o seguinte num primeiro momento a partir de 2013 começa uma série de projetos na China dentre esses projetos vão envolver o conjunto das províncias em torno de Hebei na China eles vão desenvolver um conceito de organização das cidades que aqui a gente vai entender como smart cities mas lá elas são traduzidas como a ideia de credit cities as cidades de crédito baseada em crédito e que é isso são cidades que vão ser amplamente informatizadas por uma série de sensores que vão incluir desde os celulares de bolso até mesmo vários outros sistemas de câmeras de coleta inteligente de imagens de processamento algorítmico das imagens coletadas para interpretar comportamento de pessoas determinadas ilegalismos determinadas práticas e basicamente essas credit cities que são um projeto piloto elas têm como objetivo constantemente avaliar os indivíduos nas cidades elas estão permanentemente tendo como objetivo a instrumentalização de agentes de segurança e de indivíduos mesmo para que eles mesmos possam produzir sistemas de avaliação a partir de uma noção de cidadania pré-estabelecida a cidadania é um comportamento na qual o indivíduo não vai jogar lixo na rua não vai atravessar fora do sinal vermelho não vai cometer grafes nem xingamentos e vai pagar todo mundo em dia ou seja o sujeito não é caloteiro então ele atravessa a rua de uma maneira adequada ele se comporta bem aos sinais e estímulos colocados pelos aparatos urbanos e ele é uma pessoa com uma fácil sociabilidade todas essas noções pré-estabelecidas e fixas do que é a cidadania vão estar plasmadas nesses algoritmos que vão gerenciar e vão avaliar constantemente o indivíduo mas não apenas os algoritmos vão estar avaliando os indivíduos mas os próprios indivíduos vão estar avaliando os outros indivíduos isso aqui é um pouco a expressão daquilo que a gente viu naqueles episódios do Black Mirror na qual você constantemente está dando nota para as pessoas e que aquilo era tão distópico e se tornou a base por exemplo do nosso sistema de empregos contemporâneos quando a gente vê que o Uber e uma série de outros sistemas usam essas classificações feitas por indivíduos para avaliar e para dar promoções ou retirar possibilidade de promoções sobre os outros isso vai acontecendo massivamente nessas regiões na China e vão sendo estimuladas para que os outros façam essas avaliações nos indivíduos esses sistemas de classificação que podem ser tidos como sistemas de classificação de risco vão depois munir sistemas de vigilância e monitoramento desses indivíduos que são indivíduos devedores por exemplo a partir desses sistemas de avaliação foi criada uma comunicação com os sistemas do TikTok e dos sistemas do WeChat que é o WhatsApp deles para que fosse identificado você tivesse aqui dentro das diversas configurações desses sistemas a possibilidade de identificar pessoas que são tidas como devedoras no sistema de crédito social então conforme você anda na rua você identifica essas pessoas e isso vai construir noções de risco fazendo com que as pessoas comecem a desviar e não tenham contato com essas pessoas que são caloteiras que jogam papel na rua e que de alguma forma cometem uma série de ilegalismos veja, não são necessariamente crimes mas são ilegalismos que são tidos como não toleráveis ou perpassam por umas noções de three strikes down que vão de uma certa forma produzir efeitos punitivistas sobre as pessoas isso tudo está presente lá e isso vai organizar modelos de gestão das smart cities que estão em grande medida sendo discutidos para serem aplicados tanto aqui na América do Sul como em qualquer outra cidade ocidental isso não é uma particularidade do totalitarismo chinês isso é uma particularidade de sociedades que seguiam por esse sistema de administração tecnocrático e que depositam a sua fé nesses sistemas algoritmos que nunca são construídos para nos conduzir a maior acesso a bens maior acesso a saúde mas sim para a identificação constante de fraudas fraudes fraudas não o que nos leva à seguinte conclusão que esses sistemas eles têm por base sempre as noções de punitivismo e nunca as noções de acesso e liberdade é sempre uma cidadania que vai ser monitorada e organizada em torno de noções de punitivismo esse é o primeiro exemplo ainda na China a gente pode também olhar outros exemplos de autoritarismo sendo construído por essas tecnologias em outros espaços é o caso das regiões autônomas de Xinjiang a região autônoma de Xinjiang onde você vai ter uma maioria de habitantes que vai ser da etnia Uyghur que são muçulmanos que tem uma outra formação e tem outra estética facial que é diferente dos chineses a partir disso o governo central chinês eles começam a administrar esses grupos a partir do uso de tecnologias preditivas de policiamento preditivo e de sistemas de reconhecimento facial por policiamento preditivo já eles adiantam do que se trata se trata de uma coleta massiva de dados nas quais os algoritmos vão a partir de uma coleta de dados estatísticos vão fazer inferências sobre comportamentos futuros seja dos indivíduos que são flagrados por sistemas de reconhecimento facial e que podem ter também sistemas de reconhecimento de conduta isso é se o sujeito está se comportando de uma maneira considerada suspeita a câmera e o sistema algorítmico hoje conseguem identificar isso e vão emitir alerta para centrais que podem ou não fazer um despacho de viatura para fazer uma avaliação daquela situação esses sistemas eles são orientados justamente para produzir a constante coação desses grupos nessa região e isso vai fazendo com que isso associado a uma série de outros aparatos que não necessariamente passam pela tecnologia mas um conjunto de políticas de discursos de regimes de verdade que vão constantemente marginalizando esses indivíduos fazendo com que eles tenham o menor contato possível com a sua própria identidade uigur e sua capacidade política de inserção social novamente as noções de cidadania que envolveriam o pertencimento e que poderiam ser viabilizadas por essas tecnologias aumentando o seu pertencimento enquanto um cidadão elas vão ser aquelas que vão ser utilizadas para ruptura social e o afastamento desses indivíduos no cotidiano social isso na China que geralmente é mobilizado por um conjunto de pessoas para discutir sobre o autoritarismo no entanto em 2019 eu tive a oportunidade de ser contemplado por uma bolsa BEP da FAPESP na qual eu permaneci durante um tempo na Inglaterra especificamente em Londres onde eu fui estudar o desenvolvimento de duas tecnologias em específico sistemas de reconhecimento facial que hoje estão disponíveis lá contrário ao resto do mundo e um outro sistema de classificação de risco chamado Gangmatrix começo por ele o Gangmatrix foi constituído a partir de 2011 com o objetivo de se vocês se lembrarem daquelas grandes manifestações que surgiram em Londres e tomaram as diversas cidades no entorno de Londres e mais para cima em Manchester Newcastle Bristol e mesmo Londres elas foram revoltas populares que foram ocasionadas trigadas por conta de execuções policiais de jovens negros na periferia de Wattamstall e aí o que acontece a partir disso o prefeito da cidade Boris Johnson e o primeiro ministro o Cameron eles decidiram e eles começaram a viabilizar uma série de discursos não só eles mas uma série de atores de que as violências que estavam acontecendo nas cidades eram frutos das gangues e gangues quem eram até hoje não se tem uma definição perfeita mas ela serve para quê? para enquadrar todo e qualquer tipo de indivíduo indesejado nesses espaços que são jovens negros imigrantes de outras filiações religiosas e que geralmente são tidos como objetos de desvio essas pessoas são enquadradas têm seus dados coletados na web na internet têm seus dados coletados a partir de web scrapping feitos por atividades de inteligência que vão coletar dados das mais diversas fontes mas também a partir da coleta de dados diretos de inteligência em terra na qual agentes policiais em conjunto com associações de moradores vão identificando os perfis de pessoas consideradas suspeitas e essas pessoas são consideradas gang nominals essas pessoas passam a ter uma nota social dentro do sistema que vai envolver classificações como verde amarelo e vermelho de acordo com o grau de periculosidade dessa pessoa e isso vai munir forças policiais para intervirem cada vez mais e abordarem essas pessoas existe um relatório feito tanto pela Amnistia Internacional como pela Big Brother Watch escrito pelo Patrick Williams o qual eu tive a oportunidade de entrevistar que vai narrar por exemplo o fato casos de pessoas que estão dentro dessa matrix e que vão ser abordadas às vezes até quatro vezes por dia produzindo uma situação de trauma de constante marginalização dessas pessoas que vão tendo uma inserção cidadã completamente desconfiada de todo o aparato que está ali presente que é um aparato punitivo e orientado para a produção da violência sobre seus corpos é cada vez mais notório o modo como os sistemas e os sensores para classificação de risco são pautados em noções de suspeitas em valores completamente desconexos da realidade se a pessoa tem tatuagem ela recebe uma noção uma avaliação se a pessoa tem contato com membros de gang e isso pode ser mensurado a partir das suas redes de relacionamento na web ela também vai ter um grau de suspeita se a pessoa curtiu e eu não estou falando de uma maneira abstrata isso está positivado está argumentado ali se a pessoa curtiu vídeos de rap tem acesso a enfim vídeos de rap e outras coisas na internet como chama lá o Spotify da pessoa ela segue músicas de rap e etc ela também vai ser classificada enquanto uma pessoa suspeita e tudo isso vai nos levando a mostrar como a sociedade passa a se guiar por esse aparato preditivo que vai supor vai fazer inferências com base de dados completamente condicionados por uma visão de mundo arbitrária vai levar com que essas pessoas sejam constantemente presas constantemente abordadas sem que elas saibam o que está se assolando e cada vez mais a sua filiação a um conjunto identitário do que seria a própria noção de música de liberdade de expressão é criminalizado por esses aparatos o que a gente vê aqui é a clara expressão de uma forma de violência que pode não ser agressão física terminar em agressão física mas ela se manifesta através da constante ruptura do indivíduo com as suas relações identitárias isso é uma base da violência simbólica que Boudet vai colocar na análise das práticas coloniais é a base do que seria a violência estrutural analisada por Johann Galton na sua ideia de violência colonial imperial por um outro lado o sistema de reconhecimento facial adotado por Londres também segue as mesmas aparatos são sistemas que performam muito mal em rostos de mulheres e pessoas negras e isso é o trabalho da Joy Boulamini e da e da Jebru que vão fazer análises de como esses sistemas de reconhecimento facial estão pautados em noções de branquitude a partir daqueles que desenvolvem os sistemas e as bases de dados são bases de dados que performam muito mal e elas geralmente estão baseadas em sistemas criminais são bases de rostos de pessoas que estão dentro do sistema judicial penal e com isso faz com que as bases sejam cada vez mais enviesadas e elas reproduzam de uma maneira quase que perpetualmente esses vieses isso em Londres sistemas de classificação de risco de reconhecimento facial não há diferença muito significativa entre o que acontece na China baluarte das discussões sobre autoritarismo de diversas pessoas de diversos grupos sociais por um outro lado a mesma coisa acontece nos Estados Unidos os mesmos sistemas de vigilância e monitoramento estão presentes ali basta a gente olhar por exemplo para o sistema PredPol que é o sistema de policiamento preditivo adotado pela polícia de Los Angeles e é uma empresa norte-americana que argumenta ter se vocês entrarem agora no website deles vocês vão poder ver eles disponibilizam uma equação a qual eles chamam esse algoritmo de prevenção de identificação de suspeitas criminais então eles ao argumentarem ter um algoritmo que consegue prever a ocorrência de crimes eles desenvolveram uma ferramenta que passa a organizar a atividade policial em diversos locais essa ferramenta começou a ser expulsa várias forças policiais começaram a colocá-la de lado justamente porque ela tinha uma grande potencialidade de viés mas basicamente o que ela faz ela coleta dados estatísticos muito semelhantes aos sistemas de compo stat presentes enfim historicamente na formação policial estadunidense nos anos 90 de compilação estatística de diversos dados de ocorrências criminais em vários lugares então existe uma grande possibilidade que esses instrumentos essas estatísticas possam gerar a partir de um processamento algoritmo inferências sobre crimes futuros então crimes que possam vir a acontecer em determinados lugares o que eles vão emitir a partir de um conjunto de dados estatísticos aqui na esquina de casa que é cruzamento da Teodoro Sampaio com a Capote Valente tem uma tendência que nos últimos 20 anos aconteceu um crime a faca toda terça-feira às 3 horas da tarde então existe uma alta probabilidade de que nas terças-feiras no mês tal não sei o que não sei o que lá venha acontecer um crime ali e isso vai aparecer para o policial como uma imposição de como ele deve se comportar e o que ele deve fazer o policial vai receber isso na tela do seu carro do seu iPad no seu carro e vai dizer olha policie a esquina da Teodoro Sampaio com a Capote Valente e procure por suspeitos com esse perfil geralmente jovens negros que podem estar portando faca porque isso pode ser uma condição de suspeita relevante diante das estatísticas que nós temos acesso o grande ponto é que em primeiro lugar isso vai gerando uma perda total de autonomia essa autonomia autonomização vai gerando uma perda total de autonomia da decisão policial o que para alguns pode ser um dos elementos fabulosos para impedir que haja arbitrariedade policial por um outro lado o que há é o enrijecimento das tomadas de decisão policial por sistemas algoritmos e sistemas algoritmos que em segundo lugar são formados com bases de categorias de criminais estatísticas do passado então o que nos leva a crer e usar o argumento da Luizia Moore que esses sistemas preditivos eles não estão fazendo inferências sobre o futuro mas eles estão permanentemente reproduzindo o passado eles estão de uma maneira muito clara e coesa reproduzindo as estatísticas do passado como uma forma de domar a ideia de futuro e com isso constranger o presente aqui a gente tem então um aparato tecnológico que em grande medida está sendo banido do uso em vários outros lugares justamente pela sua dificuldade de prever não só de prever mas de reproduzir vieses que vão produzir super policiamento em diversas sobre determinados grupos em determinados bairros o que vai levar a uma série de problemas né e já conhecidos por manifestantes dentre os quais o próprio Black Lives Matter né já tem manifestações contrárias ao uso de sistemas preditivos até aqui tudo que eu vim falando eram sistemas preditivos cada um com a sua forma sistemas de classificação de risco sistemas de monitoramento e reconhecimento facial de monitoramento e identificação de conduta são todos sistemas preditivos e todos eles mostram esse grande drive das forças de policiamento e das forças militaristas né que tem por objetivo não resolver um problema que aconteceu mas se anteceder a resolução do problema de uma certa forma montando um estado de policiamento constante com o objetivo de se anteceder a isso isso está na base das doutrinas militares estadunidenses desde os anos 80 e 90 com a revolução dos assuntos militares que vai reordenar a produção de sistemas como drones e sistemas algorítmicos que vão permitir as forças militares se antecipar a ocorrência de ameaças a mesmo conjunto de doutrinas vão estar na base por exemplo das noções criminológicas dos anos 70 para os anos 80 que são as doutrinas de criminologia ambiental que tem por objetivo identificar todas as potencialidades de que o crime vem a acontecer e para tanto criar sistemas de desestímulo ao crime as criminologias ambientais por exemplo são delas que vem o argumento de que a ocasião faz o ladrão e se a ocasião faz o ladrão o que a gente pode fazer se anteceder as ocasiões e como a gente faz isso interferindo no ambiente produzindo um ambiente mais iluminado a teoria das janelas quebradas mostrando a presença do Estado para dizer que ali não vai ter violência nem roubo em grande medida tudo isso está na base das teorias prevencialistas que vão tentar se antecipar e a própria noção de segurança que fica muito clara a partir desses sistemas de vigilância e monitoramento que estão presentes tanto na guerra nos grandes conflitos internacionalizados quanto localmente é uma ideia de segurança que se dilui na noção de safety isso é safety em inglês quando a gente pensa segurança o termo é security mas lá existe uma diferença que não tem aqui que você pode dividir security em safety que é um outro conjunto teórico mas que diz respeito um pouco as noções de segurança que a gente trabalha aqui enquanto aqui segurança denota simplesmente esse estado de ausência de ameaças a noção de safety é muito mais do que isso é a construção de um estado de bem-estar é a construção de um bem-viver é a construção da qualidade de vida a segurança nesse momento nesse sentido enquanto safety ela mostra o extrapolamento das forças de segurança que não estão orientadas simplesmente para deter ameaças mas para controlar o nosso cotidiano para prevenir que ameaças venham a acontecer isso está na base na noção de governamentalidade que vocês já devem ter escutado em todo quanto é lugar pela sua segurança use o cinto de segurança pela sua segurança ande sempre nesse lado da calçada pela sua segurança dirija sempre com a menor velocidade pela sua segurança se comporte de uma determinada maneira pela sua segurança esteja dentro desse range de possibilidades na qual eu posso administrar os seus processos de tomada de decisão e posso conduzir as suas condutas aqui todos esses sistemas de policiamento preditivo de gestão de violência eles estão orientados a governar os processos de tomada de decisão dos indivíduos a organizar a qualidade de vida a organizar o safety mostrando que forças policiais de segurança claramente não estão orientadas a deter ameaças mas sim para regular e conduzir a gestão dos riscos contemporaneamente e isso implica que há uma ampla capacidade de governança das nossas tomadas de decisões orientadas por esses sistemas de armamentos é muito curioso porque é justamente esse conjunto de sistemas que também está na base de outros aparatos de armas olhamos para o caso dos drones que a Ana trouxe e eu vou aqui caminhar para as minhas conclusões nos últimos anos em 2017 para ser mais exato houve um projeto secreto em desenvolvimento pela CIA e por uma série de outros aparatos do Departamento de Estado norte-americano para desenvolver eles reconheceram o que? que apesar da NSA e de uma série de outras agências de Estado terem em grande medida uma ampla capacidade de coleta de dados de monitoramento ainda carecia essas agências o acesso a bases de dados mais sofisticadas mais amplas e mais profundas sobre os indivíduos as quais estão presentes na mão de quem? Das big techs que são empresas que regulam nossa tomada de decisão cotidiana como Facebook Amazon Apple Microsoft todas essas empresas e Google todas essas empresas têm uma base de dados extremamente ampla sejam de dados faciais sejam de dados de comportamento sejam de dados da nossa enfim das nossas relações e essa base de dados é riquíssima para esse aparato militarístico estadunidense que tinha por objetivo portanto constituir parcerias com essas grandes big techs para que eles pudessem ter acesso a esses sistemas de dados e munir e tornar mais inteligente os sistemas de drones isso é de acesso por exemplo às bases de dados faciais do Google ou do Facebook esses drones que vão ser utilizados em regiões remotas ou mesmo em ambientes urbanos eles estariam amparados com sistemas de reconhecimento facial que permitiriam por exemplo ligar aquela identidade a toda a identidade política da pessoa isso é ao seu perfil da internet a sua classificação de risco se ele está dentro de algum sistema se ele está dentro do sistema serasa vai aparecer ali também o que vai o sujeito é devedor ou não etc isso instrumentalizaria a capacidade militar estadunidense de uma maneira extremamente profunda fazendo com que eles pudessem ter acesso a uma quantidade de dados exorbitante e com isso estabelecer uma dinâmica de controle mais sofisticada e aqui justificando ainda mais esses sistemas ditos como cirúrgicos o nome disso é chamado Project Maven Projeto Maven que seria constituído a partir dessa parceria com sistemas Google e isso tudo a Google ganhou esse contractor e eles estariam fornecendo dados aos departamentos de estado norte-americano para munir esses sistemas de drones mais automatizados e portanto mais inteligentes o grande ponto é que isso tudo foi velado mas funcionários do Google mesmo descobriram essa atimanha deles descobriram esses usos desses instrumentos e começaram a se mobilizar para que esse sistema não fosse adiante a consequência direta disso que se gerou abaixo-assinado globalmente uma manifestação em aberto da Google dos funcionários da Google para impedir que esse sistema fosse adiante e isso foi eminado em grande medida esse pequeno exemplo desse pequeno grande gesto dos funcionários da Google mostra um pouco a dinâmica como esses sistemas são gerados geralmente ela mostra o seguinte em primeiro lugar que esses sistemas de tomada de decisão toda a constituição desses sistemas de reconhecimento facial de inteligência artificial é tomada e é decidida num ambiente extremamente fechado na qual os próprios executores das linhas de código não tem acesso a essas informações não sabem para que eles estão codificando não sabem para que eles estão aplicando as tecnologias que eles desenvolvem mostrando que há uma ampla ruptura entre aqueles que vão gerir construir os instrumentos de gestão do cotidiano e aqueles que de fato vão gerir esse cotidiano que são esses aparatos que muitas vezes não tem enfim não há uma paternidade uma maternidade clara desses instrumentos e não há uma descrição coesa de como esses instrumentos operam e quais são os efeitos que eles vão produzir no outro lado aqui é muito evidente o modo como esses instrumentos estão na base dessa produção de vida e morte seja lá fora seja aqui e eu encerro com um exemplo brasileiro para mostrar como esse aqui está na base da produção da exclusão e de novos padrões de segregação localmente uma série de instrumentos desenvolvidos com apoio de empresas estrangeiras aqui tem orientado por exemplo a constituição de um sistema que se chama SP mais segura o SP mais segura nada mais é do que um Waze da segurança pública utilizado por forças policiais aqui na cidade de São Paulo para monitorar ilegalismos isso tudo é feito com o que? com as denúncias das pessoas que vão estar ali plasmadas nos mapas virando uma espécie de Waze securitário na qual as pessoas vão evitar circular por certos espaços dado o fato de haver denúncias colocadas ali e mais do que isso esses sistemas vão fixando categorias de suspeitas fazendo com que os pânicos morais desses indivíduos desses tomadores de decisões como eu como a Ana o Rafael que vão colocar suas suspeitas lá baseados nos nossos preconceitos e pânicos morais se estabeleçam enquanto categorias de suspeita e de vigilância e de policiamento toda nuvem de calor gerada por essas denúncias é objeto de discussão e de dinâmica de orientação de policiamento na cidade de São Paulo o que mostra e evidencia claramente o modo como esses instrumentos e esse aparato de inteligência artificial está orientada a viabilizar esses pânicos morais e essas formas de policiamento mais segregadoras na cidade mostrando que na realidade a tecnologia ela é o produto direto dos nossos preconceitos e ela vai reproduzindo uma dinâmica necropolítica uma dinâmica de permanente negração de constante segregação de constante deslocamento de certos grupos da sua própria identidade e da sua própria vivência cotidiana é isso que eu ia falar eu sei que eu estapolei o tempo mas eu acho que a gente pode abrir ainda para discussão muito obrigado mais uma vez gente muito obrigado ao Cid pela excelente reflexão acho que tivemos aí questões questões muito relevantes pertinentes trazidas pelos pelos dois por Ana e ao Cid e temos algumas perguntas já no chat que vou transmitir a vocês mas antes eu queria apenas comentar que acho que o ponto fundamental que está na essência da fala dos dois é esse reconhecimento de que a tecnologia carrega em si desde o momento do seu desenho da sua concepção valores preconceitos olhares percepções então a Ana em algum momento da fala dela disse que o futuro não está dado isso é verdade concordo com você mas é preocupante constatar como essas tecnologias que vocês descrevem de certa forma restringe possibilidades e direciona a construção de um futuro baseado na reprodução de certas percepções equivocadas preconceituosas que reproduzem então estruturas de poder condições de opressão vínculos de dominação e assim por diante situações de exclusão e também interessante perceber como tem se estreitado ainda mais essa relação entre aquelas tecnologias ditas bélicas tecnologias militares e as tecnologias que estão presentes ao nosso redor nas cidades dentro das nossas casas o Alcides por exemplo na dissertação de mestrado dele investigou o fenômeno do spin-off transbordamento de tecnologias militares a partir da indústria de defesa para outros setores da sociedade isso como vocês mostraram muito bem através dos exemplos dos casos está muito mais intenso muito mais presente no que diz respeito especificamente esse conjunto de tecnologias extremamente sofisticadas que operam a partir dessa lógica da vigilância do controle para garantir a constituição portanto desse futuro alinhado a um projeto de tecnototalitarismo ou projeto tecnocrático como o Alcides mencionou no qual o monitoramento e o controle servem a perspectiva de regramento ordenam a vida a partir de perspectivas de regulação de condutas e de restrição a possibilidades de reprodução e organização da vida então essas ideias considero fundamentais para que a gente pense para além dos conflitos contemporâneos também essas implicações para outras dimensões então agradeço muito a vocês por essas reflexões que certamente dialogam muito com outras questões que estamos temos tratado no contexto desses eventos aqui que estamos organizando bem isso que eu comentei vai na linha também de um comentário deixado pelo Daniel no chat lembra que o passado é o dado usado para treinar modelos esses modelos de machine learning que se não calibrados humanamente acabam reproduzindo de forma ainda mais eficiente esses preconceitos de forma de discriminação contra grupos vulneráveis e aí passando para as perguntas convido novamente quem nos acompanha se desejar assim podem postar questões no chat mas já temos um bom conjunto delas Rodrigo Toledo que diz o seguinte o exercício de poder pelas potências tecnológicas e belicosas em locais para além de suas fronteiras seria uma contiguidade essencial entre estado de exceção e soberania e se assim o for poderá ser pensado como paradigma de governo dominante na política contemporânea como se fosse uma guerra civil mundial entre aspas então acho que é uma questão que dialoga muito diretamente com os pontos que vocês colocaram e Mauro Simões traz também uma questão muito interessante ele pergunta como vocês compreendem as distinções conceituais entre guerra e conflito o que ocorre no Iêmen e na Síria enquadra-se em qual categoria então partindo dessas contribuições dessas perguntas de pessoas que nos acompanham devolvo a palavra a vocês talvez podendo podemos começar com a Ana respondendo talvez depois voltando para o CIDS obrigado Ana está com a palavra obrigado obrigado pessoal pelas perguntas sobre a primeira né se se poderíamos falar sobre uma guerra civil generalizada internacional eu na minha percepção não porque eu acho que esses conflitos tem lugar eles acontecem em relação com outras estruturas de de quais lugares são submetidos a quais políticas eu acho que eu acho que há uma simetria de poder que que organiza esses conflitos eu não acho que ela é destruída distribuída da mesma forma para dizer que é generalizada eu acho que é uma tendência nos locais e e quando a gente fala de entre países como no caso do IEM e nos Estados Unidos enfim outros países do Oriente Médio também mas eu tenho um pouco de dificuldade de ver como uma coisa generalizada porque eu vejo que há outras outras categorias de território de nacionalidade de democracia de sistema político que estão interagindo com isso e fazendo com que naqueles locais conflitos se conduzam de tal ou de tal maneira as relações institucionais diplomáticas aconteçam de tal ou de tal maneira mas eu acho que sim tem uma relação com com as as categorias de estado de exceção e soberania e e isso em movimento né isso em relação pra pra enfim pautar as relações diplomáticas entre um país e outro isso eu acho que 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 ajuda a discussão assim na minha cabeça faz sentido e sobre a outra pergunta sobre como diferenciar guerra e e conflito e o que que é o que eu chamaria né olha nos meus estudos eu tenho entendido que é às vezes esse conceito passa por um entendimento formal de uma guerra declarada de um envolvimento de instituições internacionais naquele naquele conflito com a atenção da ONU e etc eu acho que isso passa por um entendimento e uma declaração formal de guerra que não é o caso não há uma guerra declarada então no meu entendimento hoje até onde eu tenho acesso eu entenderia mais como conflito e guerra como essa situação mais formal nos termos da geopolítica global opa eu tenho dificuldade de achar esses botãozinhos aqui eu acho que eu tô eu tô ficando velho né daí eu já não acho silenciar e tal queria agradecer as perguntas eu acho que são extremamente importantes mas eu começo pelo comentário do que o que o Daniel fez né é isso que ele colocou boa parte desses aparatos de inteligência artificial esses sistemas de que estão munindo né os processos de tomada de decisão políticas os processos de decisão militares e policialescos né eles são baseados em dados e quem tria esses dados quem direciona o seu uso quem trabalha em cima desses dados quem os organiza né tem valores tem interesses né e organizam o seu direcionamento no cotidiano né e vão orientar os processos algorítmicos que vão estar ali assim como existe pessoas que desenvolvem os algoritmos e também vão atribuir pesos direcionamentos e tudo mais de maneira que as decisões que a gente tem enquanto autômatas né e geralmente a gente faz analogia entre o autômato e o racional no sentido da pureza do racional no sentido da instrumentalidade de pureza do racional é uma função uma falácia na verdade o que a gente vê é uma permanente reprodução de valores mas que passam por esse conjunto de tech wash que a Virginia O'Banks vai colocar né e sempre orientando sistemas preditivos que em nada tem a ver com a produção de acesso e garantia de cidadania mas sempre na dinâmica de prevencionalismo e produção de exclusão e em certos casos a produção de morte e isso me leva e isso me leva para a resposta e a discussão das perguntas que os colegas fizeram né a primeira coisa que já caiu pelo brejo né são as noções territorialistas de soberania quando a gente olha para esse conjunto de instrumentos se a gente lê uma série de autores dentro dos quais eu mencionei dos estudos críticos da segurança mas que não precisa necessariamente construir essa filiação a gente pode pegar por exemplo os trabalhos do Robert Walker o Walker né enquanto o pai do pós-estruturalismo eu estou muito nessa chave da paternidade maternidade né eu queria me livrar disso mas eu não sei porque isso aconteceu agora cedo comigo né mas enfim um dos baluates da discussão sobre o pós-estruturalismo nas relações nacionais entenda-se pelo pós-estruturalismo assim aqui né como a adoção de um conjunto teórico que vai colocar em xeque os grandes elementos hegemônicos de debate e os grandes lugares comuns das relações internacionais né ele vai dizer o seguinte olha o grande problema é que quando a gente olha para esse século 21 premiado também por tecnologias mas por uma série de práticas a gente está olhando o conceito de soberania desenvolvido no século 19 baseado em conjuntos geográficos de limitações de estados e tudo mais mas quando você vê por exemplo isso já não é ele falando mas outros atores né olhando por exemplo para a dinâmica cibernética que tem a capacidade de por exemplo de controle massivo de dados de coleta de dados de interferência de hackeamento de bases de dados de outros indivíduos a soberania não se exerce o ciberespaço por exemplo não tem soberania não existem limites não existem essas regras pré-estabelecidas e essas hierarquias formalizadas né o dito ciberespaço se é que ele existe enquanto tal né ou pelo menos enquanto uma das diversas camadas disponíveis ele é um espaço extremamente complexo e que de uma certa forma não vai envolver nenhum tipo de soberania de controle e quando a gente olha para esse conjunto dos drones né isso se torna mais complexo ainda me lembro quando eu desenvolvi a tese né junto com o Rafael a gente topou com várias tentativas de territorializar o conceito de morte produzida pelos drones e por territorializar significa judicializar que é a ideia por exemplo da assassinatos extrajudiciais né que a Ana também colocou aqui o assassinato extrajudicial é o termo que foi encontrado pelo Felipe Alston né que foi o special reporter né da ONU para discutir as práticas de drones foi aquilo encontrou dentro do conjunto disponível pelo direito humanitário internacional para descrever essas práticas de morte arbitrária ele não pode usar necropolítica mas ele pode usar assassinato extrajudicial porque o assassinato extrajudicial é um fenômeno que está ali contido o grande ponto é essa tentativa de territorializar isso ainda assim é limitada porque envolve um conjunto de problemas e um layer de discussões que é muito complexa também né e isso tudo nos leva à seguinte discussão né o que é o que o drone produz e a que ele está ali sistematicamente falando né o que ele produz em um primeiro momento e eu acho que isso é fundamental é uma produção de morte pela produção de morte o drone está ali para produzir uma disciplina baseada na morte e o que que isso significa significa o seguinte se Foucault Michel Foucault ali atrás estava olhando por exemplo para os aparatos de biopolítica como uma forma de fazer viver e deixar morrer significa o seguinte eu vou estimular a vida como uma forma de organização e de controle e vou deixar morrer vou desregular a maneira como as pessoas morrem né ou seja não me importa como elas morrem me importa como elas vivem eu vou estimular isso por um outro lado figuras como a Killing Bembe que a Ana também citou estão interessados na necropolítica isso é a produção da disciplinarização a partir da produção da morte a morte se torna um aparato de regulação e a dimensão para a organização do controle e aqui o que a gente tem é que o drone ele se fundamenta nisso ele se fundamenta nessa produção de morte como uma forma de estabelecimento de controle não é guerra onde ele está incluído porque a guerra ela envolve necessariamente duas forças conscientes de que estão envoltas numa disputa e estando conscientes numa disputa ambas têm condições de igualdade na competição aqui o que a gente vê é uma dialética que o Chamayu coloca de empresa e predador o drone ele é o predador e a sua função ontológica é caçar e a função ontológica daquele que está do outro lado da mira é fugir e não disputar portanto você tem uma ruptura fenomenológica da noção de guerra aqui que nem a noção de conflito pode ser suficiente para descrever isso porque o conflito as pessoas ainda que em completa desigualdade ainda que seja nacional plurinacional internacional ela vai envolver outras ela vai envolver figuras que estão inclusas nessa disputa e aqui elas não estão e aqui a destruição não tem começo meio e fim não há uma declaração de guerra não há uma continuidade da guerra não há uma hipótese de fim não há inimigo previamente circunscrito não há nada há um estouro total da violência que eleva por exemplo a Frederico Gros chamar isso de estados de violência que eu acho que é a qualidade a descrição que melhora e se enquadra nisso é uma produção da morte como uma função policialesca então quando o colega coloca ali que isso seria uma ideia de uma guerra civil global eu prefiro ficar no argumento do Paulo do Paulo Orantes na sua discussão sobre extinção é um estado de violência permanente é um estado de violência continuada permanente e que o Frederico Gros coloca que isso tem uma função estratégica que é permanecer e criar laços de controle e organizar as forças militares enquanto forças policialescas então se você tem uma presunção de um policiamento você tem uma presunção de um império e a produção de violência tem por objetivo justamente utilizar a violência e a morte como uma forma de estabelecer mecanismos de controle e adestramento de grupos específicos há um relatório muito interessante sobre isso mostrando como uma mocinha que morava na região de Pechawá no Paquistão que é um território que não está em guerra não esteve em guerra não estava em conflito declaradamente mas que o drone era aplicado e que ela falava ter medo de sair nos dias em que o sol estava pino em que não tinha nuvens no céu justamente porque o drone tem um efeito disciplinarizador ali atrás tem um efeito de produção de morte porque essa pessoa sabia que estaria suscetível a ser melhor atacada por drones ali e virar uma das estatísticas de efeitos colaterais o drone portanto é o efeito da política de segurança norte-americana a política internacional de segurança de produção de morte descontinuada regularmente assim como forças policiais localizadas na cidade do Rio de Janeiro no estado de São Paulo cuja produção de morte tem um efeito político no outro lado que é o estabelecimento do controle e mais do que isso a diferença só é que as forças policiais aqui fazem com as suas próprias mãos enquanto lá nos Estados Unidos há uma ruptura tecno-mediada desses atos nas quais eles fazem mas não acam com os custos políticos da destruição que eles mesmos causam é o que o James Lederian chama de tragedy free de guerra de destruição sem tragédia e é aquilo que o Baudrillard vai poder colocar do café descafeinado uma morte na qual não é sentida e nem vivenciada por aquelas forças que perpetam esses atos violentos muito bom nós temos ainda um tempinho aqui antes de encerrar e temos um último conjunto de perguntas que foram postadas que eu diria que vão mais ou menos na mesma direção né elas evocam essa necessidade da gente pensar formas de resistência a essas tendências a essas dinâmicas de modo a buscar algum tipo de agência sobre esse futuro possível né ou esses futuros possíveis que podem ser construídos e trazem também a questão da própria necessidade de buscar preservar algum nível algum nível de coesão social frente a essa esse embaralhamento das relações que essas tecnologias trazem né então temos três questões nesse último bloco Daniel pergunta o seguinte o machine learning veio para ficar e criou duas categorias de grupos de organizações sociais os que usam para extrair vantagem e controle e os que fornecem os dados que vão ser usados pelo primeiro grupo como lidar com essa realidade para construir uma sociedade que não vá para uma distopia de black mirror temos ainda uma outra pergunta do Paulo que complementa essa de alguma forma dizendo considerada a escalada da individualização da violência de estado deveria a sociedade se centrar em tentar moderar as iniciativas que chegaram ao conhecimento continuo ali acho que tentando conter o ocorrido ou desenvolvimento de contramedida similar a surveillance de Steve Mann e por último uma pergunta que a Cristiane traz para vocês perguntando o que vocês teriam a dizer sobre o surgimento e crescimento da rede social Parler e a forma como eles se autodenominam plataforma social não enviesada e focada em diálogo aberto como lidar como lidar com uma tecnologia criada com o objetivo escancarado de fomentar a extrema direita mundial então essas questões acho que nos convida a pensar na dificuldade de manter o mínimo de coesão e controle democrático frente a esses desafios ao mesmo tempo que nos leva a refletir sobre possíveis formas estratégicas de resistência então deixo essas perguntas para vocês agora e talvez poderíamos começar com a Alcides essa última rodada achei aqui tá tá bom bom acho que elas são complementares todas as discussões aqui salvo a que a Cris traz mas ela é bastante interessante também para outras problematizações começa a partir dela eu acho que é muito evidente essa noção do Parler foi criado dentro dessa discussão dos mecanismos de regulação que começaram a se estabelecer sobre sobre as redes sociais houve nos últimos seis sete anos uma imensa pressão para que essas redes sociais estabelecessem algum tipo de controle sobre a dinâmica de difusão de desinformação nelas e essas redes sociais ao mesmo tempo que são vinculadores de desinformação elas são também elementos que vão entrar dentro da lógica que o David Lyon vai colocar nós somos prosumers produtores consumidores e a Shoshana Zuboff reproduz isso a gente produz os dados que vão ser relevantes depois para o direcionamento também dessas categorias de esses aparatos de desinformação então não se trata simplesmente de um lugar no qual você posta a desinformação ela é direcionada a partir de uma série de ferramentas que podem utilizar as redes sociais como fonte de extração de dados e de organização e direcionamento de informação e de conteúdo elas são portanto ao mesmo tempo o ponto final dessa desinformação mas também o elemento pelo qual a reprodução dessa desinformação e ocorre o seguinte conforme houve um ganho de conhecimento sobre as formas pelas quais a desinformação circulava e se diversificava aqui houve fundamentalmente um ímpeto para que houvesse uma regulação delas e elas começaram a ser reguladas e inclusive responsabilizadas pela desinformação que criavam e pelas monstruosidades que geraram dentre as monstruosidades a gente tem o Donald Trump Jair Bolsonaro Orbán todos esses tipos de monstruosidades possíveis são produtos desse tipo de interação na web e o que acontece com a regulação que começou a se estabelecer com o controle de perfis e tudo mais essas pessoas e esses grupos começaram a fugir para essas outras redes sociais o Parlero é um exemplo disso ele seria um Twitter no qual essas pessoas se relacionariam sem nenhum tipo de regulação isso tudo meio que coadunando com os argumentos das ideias mais distorcidas do liberalismo e do ouro do liberalismo nas quais essas pessoas participam enfim da ideia de que há uma liberdade individual que há uma liberdade superior à liberdade do coletivo das produzidas e geridas enquanto coletivo a esse grupo de pessoas da extrema direita existe um elemento que os governa que é justamente essa ideia de que não existe um coletivo não existem liberdades que podem ser acessadas enquanto coletivo apenas liberdades individuais portanto para eles a ideia da liberdade de expressão ainda que seja uma liberdade de insulto de acusamento vou usar esse termo não sei se existe de denúncia de calúnia é algo que se coloca superior a qualquer outra forma de existência e essas redes sociais particularizadas vão permitir esse tipo de excesso sendo cometido e contido ali então isso é um dos reflexos do início de um processo de regulação que se coloca sobre essas redes e sobre esses aparatos isso me leva ao conjunto de discussões que vem a posteriori como os colegas colocam como impedir esse futuro distópico dessas tecnologias eu tenho cada vez mais me debruçado isso é objeto de debate enfim para um conjunto de parcerias que eu estou desenvolvendo com outros colegas que é justamente as discussões sobre regulação da inteligência artificial e aqui colocada enquanto um guarda-chuva mesmo a inteligência artificial para todo esse conjunto de práticas securitárias que vão envolver sistemas preditivos sistemas de monitoramento sistemas de vigilância e uma série de outros enablers que vão ser gerados a partir da inteligência artificial e pensar sua regulação é um exercício que exige ao mesmo tempo uma organização e um ordenamento multilateral porque não adianta eu apenas regular aqui não adianta o Brasil lançar aquela estratégia mequetrefe de inteligência artificial que já não serve para nada é uma declaração de intenções de investiremos no futuro nisso é importante investir nisso me lembra como os velhos ufanistas militares que eu lidava em alguns casos é preciso investir nisso tenhamos isso como um horizonte vamos ver o futuro mas em termos práticos não traz nenhuma discussão sobre como limitar abusos dessas tecnologias limitar os usos discricionários dessas tecnologias desses sistemas e isso é algo que como a gente viu pela natureza da inteligência artificial que é multilateral é multinacional é ao mesmo tempo transnacional limitar isso envolve um efeito conjunto uma organização em conjunto nesse atual momento existe uma série de discussões sendo feitas por diversos organismos internacionais que vão envolver desde Asilomar os princípios levados pelo Instituto of Future Thinking o Future of Life Instituto perdão que desenvolveram os princípios de Asilomar você tem universidades no Canadá e em outros lugares pensando princípios de regulação princípios éticos para a regulação da inteligência artificial existem universidades como em Essex a partir dos trabalhos do Pete Fuse e do Derek Murray e do Centro de Direitos Humanos e Inteligência e Big Data pensando a partir dos direitos humanos mecanismos para a regulação da inteligência artificial e tudo isso vai envolver não apenas os princípios de necessidade e proporcionalidade já antevistos pelo direito humanitário internacional mas outros princípios novos como explicabilidade é necessário que os algoritmos os sistemas algoritmos sejam capazes de serem explicados além da transparência eles precisam ser explicáveis como é fundamental ser explicado para que um leigo um sociólogo que talvez não tenha contato com sistemas algoritmicos e um tomador de decisão político possa interpretar os efeitos e os riscos que vão acontecer isso tudo implicaria e impactaria diretamente localmente hoje nós temos a LGPD que ajuda a regular e a trazer certas possibilidades de regulação de sistemas de coleta massiva de dados mas eu não tenho fé no direito eu não tenho muita fé em sistemas jurídicos porque sistemas jurídicos como a gente sabe eles podem ser como foram nos últimos anos mobilizados para representar interesses de classe interesses de certos grupos e ao mesmo tempo quando se trata do direito ele não é efetivo sozinho e isso me leva ao terceiro ponto que eu encerro aqui justamente dentro da lógica da susvelãs da susvelãs eu tenho estudado no último ano sistemas de reconhecimento facial mas fundamentalmente o modo como associações da sociedade civil ONGs tem se mobilizado a partir de diversas estratégias para fazer valer a LGPD e eles não se concentram apenas por exemplo ao olhar para sistema de reconhecimento facial eles vão ter elementos jurídicos que podem ser mobilizados para produzir os enfrentamentos mas existem outro conjunto de estratégias basta olhar o panóptico aqui no Brasil comandado pelo Pablo pelo Pablo Nunes mas você pode olhar também para Big Brother Watch na Inglaterra o Stopwatch que eu estudei também na Inglaterra você pode olhar para o Black Lives Matter você pode olhar para uma série de outras associações que estão fazendo o que? A susvelãs eles estão observando aqueles que nos observam eles estão permanentemente monitorando o uso e emprego dessas tecnologias identificando as falhas e abusos estão constantemente produzindo os atritos que vem do que? Da produção da transparência quem produz transparência no Brasil nos sistemas algorítmicos não são as forças policiais nem de perto são as agentes de segurança e muito menos as empresas quem força a produção de transparência tem sido essas organizações da sociedade civil aqui no Brasil eu mencionei o panóptico mas a gente tem que enfiar nisso o IDEC o Instituto de Defesa do Consumidor o Internet Lab a gente tem que colocar o Data Privacy nessa história porque eles são grupos que tem hoje em dia se organizado para forçar a produção de transparência porque se trata disso Rafa e Ana a gente está produzindo e diversificando o emprego de tecnologias altamente sofisticadas numa estrutura claramente autoritária que ainda não se organizou desde a ditadura então a gente sobrevive a partir de instituições que tem um componente autoritário pesadíssimo mesmo direito e elas não estão acostumadas com a transparência que é necessária para a reprodução dessas tecnologias de uma maneira saudável e sem reproduzir abusos então é aqui que eu me centro e é aqui que eu argumento a transparência só está sendo possível hoje e ainda de uma maneira limitada graças à produção de resistências e manifestações dessas associações da sociedade civil e de pesquisadores como a Ana o Rafa eu e uma série de outros porque se trata disso aqui enfim é isso excelente muito obrigada Alcide você contemplou pontos que são muito caros a mim também o Iris foi o Iris que é o instituto onde eu trabalho o instituto de pesquisa chama Instituto de Referência Internet Sociedade foi parceiro do IDEC numa ação contra a Via 4 no metrô de São Paulo que implementou o reconhecimento facial e enfim mapeava expressões micro expressões no rosto das pessoas no metrô que milhares por dia para aquilo ser estudado e convertido em sistemas inteligentes de de marketing né de demonstrar um homem de 25 anos branco aparenta tal reação a ver a publicidade do McDonald's ou da batata frita enfim e isso tudo ser utilizado para enfim para fins comerciais com pouquíssima transparência e na verdade eles sequer conseguiram explicar que aquilo ali não se convertia em em ganho monetário para a empresa então eu 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 endosso esse trabalho a importância desse trabalho que as as organizações da sociedade civil tem feito para para pautar a regulação a forma como ela é feita e cobrar isso para para contemplar a pergunta sobre o Farmer né é moderação de conteúdo é um tema latente hoje eu acho que vai estar nas nossas pautas nos próximos anos porque não não é uma questão pacificada e e de forma alguma eu acho que não moderar seja uma solução né que acho que é um pouco a proposta dessa rede social né tudo pode ser dito não faremos nenhuma censura e isso vai contra a ideia de que a ideia a internet não é terra de ninguém que os direitos são válidos né os direitos civis são direitos digitais também e que essas coisas se complementam eu acho que é extremamente perigoso essas abordagens que querem extinguir a moderação e e o oposto também é assim cobrar políticas de moderação que sejam excessivamente excessivamente intromissivas né pode levar a uma censura que também não nos interessa então os dois os dois extremos são ruins aconteceu já casos de de publicações de de manifestações que foram barradas né pelo algoritmo enfim protestos feministas com que tinham os seis amostra e aí aquilo ser taxado como algo que não cabia na rede enfim várias expressões artísticas e políticas que já foram mal interpretadas por esse algoritmo e foram erroneamente retiradas da rede então como Alcides colocou né entender ser capaz de entender de explicar como esse algoritmo funciona é importante para nós enquanto sociedade que faz parte desse ecossistema das redes sociais e da internet e eu acho que é preciso uma participação tão ativa quanto possível da sociedade civil dos pesquisadores para que a gente pense junto quais são as nossas alternativas assim a nível regulatório mas também a nível de prestação de contas o que tem sido feito e eu eu gostaria de fazer um link com a fala do Alcides e de tecnoautoritarismo e dos exemplos que ele deu internacionais e no Brasil também e a gente tem uma preocupação crescente no Brasil com o crescimento de mecanismos de vigilância e de levantamento de dados centralização de dados dos cidadãos e aí são dados de segurança pública de ter um projeto de lei para um cadastro nacional de persecução penal que é criar uma base de dados com pessoas que tenham passado pelo sistema de justiça criminal e o tanto que isso pode contribuir para um estigma para esse entendimento preditivo do que é a cidadania daquela pessoa e como ela vai ser tratada pelo Estado e enfim isso traz preocupações sobre uma tendência do tecnoautorismo no Brasil especialmente em relação a governos com tendências autoritárias ano passado a gente teve a lista dos detratores aquele banco de dados de pessoas que estavam sendo monitoradas pelas autoridades de segurança e de justiça então e até o pacote anticrime também de algum tempo atrás que já estabeleceu a coleta de dados biométricos das pessoas que passam pelo sistema de justiça criminal então eu acho que isso tudo nos coloca nos deixa evidente a importância da nossa participação e do nosso engajamento nessas discussões e aí o comentário a pergunta sobre como evitar que a gente chegue no black mirror de uma distopia eu acho interessantíssimo quando isso vem como comentário porque eu acho que quando a gente fala de distopia nós não conseguimos nos distanciar tanto da nossa realidade social e das nossas referências para criar um futuro imagético totalmente descolado da realidade que a gente vive ou que a gente viveu e aí eu acho que o elemento X dessas distopias que é o caso do black mirror por exemplo é que na verdade eles são muito muito atuais e muito reais assim às vezes é uma alegoria mas para coisas que já estão acontecendo e às vezes levar das últimas consequências de uma forma mais caricata mas mas são riscos que a gente já partilha e e dinâmicas de vigilância e monitoramento que que de alguma forma já estão fazendo parte da nossa vida eu acho que para além do que já foi dito de formas de resistência eu acho que cabe também um pensamento o fortalecimento de uma cultura de privacidade assim uma cultura do entendimento de que os seus dados a sua privacidade importa que combater aquela falácia de que nós não temos nada a esconder de que não é tão minha vida não é tão importante assim eu não acredito que atitudes individuais vão resolver o nosso problema a nível coletivo e se se um um sistema que não tem privacidade por padrão não funciona para proteger a privacidade da minha mãe que não sabe mexer muito bem nas tecnologias eu já acho que é um problema porque tem que funcionar para todo mundo mas eu acho que tem o seu valor a gente fortalecer essas conversas essas preocupações para contribuir com com essa percepção coletiva de que isso é um assunto que nos interessa cada vez mais porque está regendo formas de fazer política está regendo formas de promover e modificar a nossa justiça e isso tudo nos interessa então eu acho que essas pequenas resistências de formas de agir na rede enfim e a conduta social de dizê-lo a privacidade etc são pontos que merecem atenção também e e a outra é eu acho que a última era sobre se a gente deveria tentar moderar as iniciativas que chegam ao nosso conhecimento e eu acho que na linha do que eu venho dizendo eu acho que sim é preciso que a gente tenha conhecimento e quando quando eu digo que o futuro não está dado e eu concordo muito com o que o professor Rafael colocou é que eu acho que usar essas tecnologias ainda pode ser uma questão em debate não necessariamente nós temos que seguir nesse caminho e não necessariamente nós temos que utilizar essa tecnologia que é dita mais avançada é de ponto a que tem maior benefício a nível de lucro eficiência precisão enfim todos esses valores que permeiam esse desenvolvimento tecnológico e escolher usar ou não e com que parâmetro com que regulação acho que é uma coisa que precisa estar sendo colocada em pauta constantemente que a gente não simplesmente aceite tipo agora tem reconhecimento facial em todo lugar e não há nada que possa ser feito porque tem que ter algo a ser feito né e enfim acho que coletivamente se organizando e pensando junto a gente pode encontrar caminhos muito bom gente acho que esse é justamente o ponto né conhecer essa realidade entender como ela se conforma como essas tecnologias se conectam com dimensões sociais né e justamente para que a gente possa pensar nessas linhas de fuga nessas formas de fugir portanto do risco que essas tecnologias trazem né e para que a gente possa consolidar formas de controle que sejam mais efetivamente democráticas que que não não nos levem a essa armadilha de confiar como a Ana falou lá no começo né confiar na tecnologia como uma espécie de panaceia mito do solucionismo tecnológico né que a Ana trouxe a tecnologia pode nos ajudar com muita coisa mas pode também gerar esse problema problemas né e pode ainda trazer nova roupagem a problemas antigos que é muito do que a gente discutiu aqui hoje né então pensar sobre isso refletir sobre essas alternativas é uma tarefa fundamental para todos nós essas tecnologias pode ser que um dia já soaram distantes mas hoje elas estão muito presentes e muito próximas né de todos nós então é nosso dever refletir pensar discutir seguindo então nessa perspectiva de construir um futuro melhor né acho que é para isso que estamos aqui então gostaria novamente de agradecer imensamente a presença da Ana Bárbara do Alcides a presença e participação de todos que nos acompanharam essa manhã agradecimento também a Cristiane por ajudar a organizar esse evento né e convidar a todos que sigam acompanhando aqui o canal da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp muito obrigado bom dia uma boa semana a todos e se cuidem eu obrigado então